E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do e-commerce puro Que é um canal que traz conteúdo real aí pra vocês Conteúdo que é e foi vivido na prática, tá? E aqui eu trouxe uma situação muito inusitada Um negócio assim que a gente ficou bem espantado, bem chocado Primeiro que eu fiz um vídeo no canal que falava sobre um caso de fraude, tá? O controle ele também viu aberto Tem sinais de queda, não é nem assim, é sinal de um longo uso Os links estão aqui embaixo, são dois vídeos que explicam sobre essa fraude O que a gente fez pra se defender, o que a gente conseguiu Nós fizemos essa venda pelo Full, né? E ela retornou recentemente pra gente Foi muito semelhante ao caso da fraude que eu já tinha registrado aqui no canal Que foram dois controles de Playstation 4 Que são controles de excelente qualidade Comprados e adquiridos no mercado nacional com a Sony Brasil Dezenas de vendas toda semana nesse produto, tá? É um produto campeão de venda que a gente tem um preço muito agressivo E vende muito bem Sempre quando a gente compra, a gente compra em centenas de peças Nesse momento eu tenho umas 300 peças em estoque desse produto O que que rolou? Novamente um cliente, né? Ele abriu o processo de devolução no mercado Full Que é com um clique você consegue fazer o processo de devolução De dois controles Eu achei muito curioso porque foi exatamente o que aconteceu da primeira vez O cliente devolveu dois controles Eu novamente pedi pro pessoal ficar de olho, filmar, tentar investigar E meus amigos, vocês não vão acreditar Que esse caso aqui é da mesma pessoa Então só pra você entender como que um fraudador ele sobrevive São os mesmos dados, questão de endereço, esse tipo de coisa Ele só, como possivelmente ele teve o primeiro usuário bloqueado pela gente Possivelmente excluído pelo mercado livre Ele criou um novo usuário Só que com o mesmo nome, o mesmo endereço E fez o mesmo golpe A gente já ganhou esses valores Inclusive uma dica pra vocês Se você puder trabalhar com o mercado de usados, trabalhe Porque o vendedor tentou passar a perna na gente Infelizmente quem perdeu foi o mercado livre Mas esses produtos a gente vai recuperar eles E vai vender no meu game usado, tá? São com garantia, com as peças trocadas e funcionando Mas olha só cara, que absurdo, que coisa triste que acontece no Brasilzão Vou abrir aqui pra vocês A gente já fez a defesa, né? Eu até explico como é que você pode fazer isso Mas, aqui ó, novamente controle aberto Sinais de queda, marcas de parafuso Muitos sinais de uso O analógico Isso acontece cara Sinais claros de uso Eu vou até pedir pro pessoal que cuida dos vídeos Pra que eles desenvolvam imagens melhores Takes melhores Mas aqui, meu, eu nem vou abrir esse aqui Mas é a mesma coisa, ó, já dá pra perceber pelo lado Eu vou deixar aqui uma série de takes, de imagens Que o pessoal da produção vai preparar pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto